É ruim achar os carros? Hahaha Fola hein Porra da Kombi é osso Vamos cortar pelos matos aqui Tô na parte de Celeiro Tem que achar Fica procurando esses carros aqui Embaixo aqui não tem o modo drone, o drone ajuda pra caramba Vem que não ia muito alto, mas ajudava Vai ver que vem Decidem a ser Não vai ter nada não Passado procurar se acelera em Meu Deus Abafa né, o barulho no motor Tempo hein Ah não mano, eu vou procurar Esses celeiros depois Nossa É muito Olha, muita embaçação Terminar Esse campeonato primeiro Vai ter um Cidando o mato E aí 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 Nossa, começou a chover aqui O ruim é quando fica escuro procurar acelerando de dia já é ruim E aí E aí Rapaz A roleta aqui Só dinheiro E aí E aí Eu ficaria também Olha lá O O Seleiro Tá bem escondido hein Rapaz Será que é aqui mano? E aí E aí E aí E aí Malu Maluco Que merda Eu vou pra minha corrida aqui Não vou ficar procurando essas biroscas não Ah, se lascar Eu vou Faça Faça a volta Quando for seguro Faça a volta Aqui de cima Nem daqui de cima eu tô vendo essa leira mano Nossa Objetivo lá Depois eu procuro isso aqui Nem daqui E aí E aí Dê O demônio não vai comprar o The Divisor pra gente jogar aí. Na rotatória, pegue a segunda saída. Você ganhou um ponto de perícia. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita, vá se lascar. Esse DPS que a gente dá a maior volta, mano. Auxi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ok, nada. Gerenciar o que? Agora nem força tem, que ele tá falando aí. Só assim mesmo, né? Pra ter o forço. Em 400 metros, vire à direita. Gerenciar, você ouviu os boatos? Parece que tem um carro clássico abandonado em um celeiro. Confira o seu mapa. Em 200 metros, no destino. Cadê o carro do celeiro aqui que falou que ia ter? Carro do celeiro, carro do celeiro, cadê? O cara falou, confira o seu mapa, cadê esse viadinho? O que é isso? E aí? O que é isso? Evento 34. Quatro. Haha, tá apanhando aí, é? Ah, esqueci de tirar foto de novo. Toda hora eu esqueço, velho. Oh, meu Deus. Vou tirar uma foto aqui. Tô, tô. Beleza. Só ganhando dinheiro. Tirar uma foto dos carros de trás. Tô, 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 tô. Aê. Tô, tô. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. E aí 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 Vamos lá E aí Fazendo Que amarelo Comprar com CR Vamos lá Estou temente com esse carro aqui Que eu peguei e essa é uma m**** Uma ótima demonstração de direção hoje. Essa última corrida foi intensa. Agora, a próxima etapa nesse pegar estrada nos levará para Montelino. Ah, essas pessoas nas ruas estão esperando para ver seus carros. Então mostrem algo de arrepiar para elas. Não é ruim não, esse canal parece que não é ruim. Eita, eita, nois. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Nossa, mano, fiz de tudo para passar bem do ladinho, não deu? Em 400 metros, vire à direita. Acho que eu peguei o ruimzinho para a curva, hein? Meu Deus, olha isso. Não gira nem a pau. Vire à esquerda. Mato. Recalculando rota. Freia, calma. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Pô, é você tão raiva lá. Em 400 metros, vire à esquerda. Montelino, olha o carro chegou todo estourado. Todo desbagaçado. É, esse é o campeonato Retro Supercar. Eu costumava pendurar alguns desses carros na parede quando eu era menino. Muito bem, cara. Escolha uma golação para começar. Aqui. Estou chegando desse novo aqui, ninguém conquista não, mano. Está bugado tudo aí. Me roubaram. Está aí, está bugado. Não, poxa. Olha lá o carro que apotou. Nossa, velho. Passei. Por que que passei? Não tem problema. Dependimento completo desse carro aqui. Trocar na Kombi. Eu estou jogando os campeonatos sem equipar os carros, sem mexer em nada. Eu tenho que ver da loja que eu estou jogando. Está mexendo, quer ver? Os carros? Não, mas está chegando o bagulho de mexer lá na loja. Não, mas está longe, moço. Não é qualquer central, é nessas aqui que a gente abre os destinos aqui. Bom trabalho. Como prometido, o bônus é seu. Só os dinheirinhos vindo. Só mil, milzinho. Foto de carro. É o real, cada foto de carro diferente, só. Não é na rua, eu não foto de carro. Não é na rua. É o que vem. Vou virar da roda aqui Esse jogo ta me roubando, não tinha só aquilo de dinheiro não, mano Vamboy, quer comprar um Kinect não ou vamboy? Esse aqui gosta de Kinect Comprar um Kinect Oi? Não, pô Esse aqui é comprar um Kinect Comprar um Kinect Vou comprar uma Kinect Tem um HD de notebook que é 220GB Mas também não vai dar nem pro cheiro de 220GB 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 E tem um grandão De pc que é 1TB Só que com a case do grandão É quase 200 reais E a do notebook é 30 reais Eu acho que é o case Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O ritmo 4, nós estamos no coelho, ele vai dançar. Vai quebrar o controle. 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 Muito bem cara, você está em ótima posição, ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu. Vai, 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 vai. Nossa, que batida no poste aqui, meu deus. Está caindo, tem um gravatado do Mataluca aqui. O que é isso? Vamos, que carro ruim no fremos. O que é isso? 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 Você chegou ao destino. Dá para que eu vou pegar esse carro aqui primeiro, na moral, né? Calma aí. Derrote os balões. O carro é bem paia mesmo. Nossa, isso é louco. De balão. Certo, parceiro. Eles são mais rápidos do que parecem e a sua rota tem várias curvas. Não leva na brincadeira. 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 Sumiu Desandado ai, com os amigos dele ai Resulta Sua Darius Sua 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 Eu vou perder para os balão, moça? Boa, boa. Você é oficialmente mais rápido que um balão. Tá, beleza. Você já sabia disso. Mas desse jeito tivemos uma corrida animal para provar. O carrinho é bonitinho até. O carrinho é bonitinho até. O carrinho é bonitinho até. Certo. Chega de Monterino por enquanto. Reagrupem-se no centro quando estiverem terminado aqui e passaremos ao próximo destino. Chega de Forza Horizon hoje, mano. Pô, com medo, depois eu volto. Chega de Forza Horizon hoje.